O pessoal acaba tendo dois cartões. Então, para poder sair um cartão ruim, o que o pessoal faz? Pega esse outro cartão. Então, olha para você ver a estratégia que é feita nos Estados Unidos, pelos americanos e aqui pelos brasileiros. Pessoal, débito ou crédito, né? Vamos lá. Vamos falar do débito ou crédito, né? Hoje, nós temos muitas possibilidades de todas as formas de poder ganhar e levar vantagem com aquilo que nós temos de bom. Pode ser um cartão de débito, pode ser um cartão de crédito. As estratégias que nós montamos, para cada um tem um significado, para cada um tem um sentido, né? Lógico que eu não vou falar utopia que ele fala que ele tem cartão de crédito, lógico. Tudo vai ser melhor se você tiver um cartão de crédito com pontuação boa, né? Agora, se você tem um cartão de crédito que a pontuação não é tão boa assim, entre o cartão de crédito e o débito, qual vai usar? A estratégia você vai montar, né? Por exemplo, no Brasil, usar cartão de débito é besteira, tá? Usar cartão de débito é besteira. Então, é muito melhor você usar um cartão de crédito do que usar um cartão de débito. Por exemplo, às vezes vocês olham assim e vocês falam, Nossa, o cartão americano é bam, 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 bam fora do Brasil, que no Brasil é uma porcaria. Isso daqui é um cartão americano. Ele pontua um dólar, um ponto. Então, usar isso daqui no Brasil é uma bomba. É jogar dinheiro fora. Só que muitas pessoas acabam usando esse cartão no Brasil por causa do programa de fidelidade dele, que é o Membership Rewards. Esse cartão eu posso transferir pontos para Emirates, para Turks Airlines, para Virginia Airlines, Japão Airlines. Então, eu posso transferir para várias companhias aéreas boas, top, com esse cartão. Só que a pontuação é horrível desse cartão. Então, o que o pessoal faz para poder sair de um cartão ruim desse? O pessoal acaba tendo dois cartões. Então, para poder sair do cartão ruim, o que o pessoal faz? Pega esse outro cartão. Então, olha para você ver a estratégia que é feita nos Estados Unidos, pelos americanos e aqui pelos brasileiros. O cara tem um cartão desse, pontua um ponto por dólar gasto, em qualquer lugar. Esse daqui pontua quatro pontos por dólar gasto em restaurantes. Como a maioria usa o cartão em restaurante, logicamente que tudo que for comer vai usar esse cartão. E aí ele vai ganhar quatro pontos. Então, hoje, um cara não quer ter só esse cartão. Ele quer ter esse mais esse. Só que o custo para ter esses dois cartões americanos, só para você ter uma ideia, é esse valor aqui. O cara para ter esses dois cartões, ele paga 295 mais 695. Ele paga mil dólares, vezes cinco. Ele paga cinco mil reais para ter dois cartões americanos para pontuar em um um ou pontuar quatro. Só para você ter uma ideia. E nós temos no Brasil, cartões que pontuam pelo menos 7, 5,9, 5,5. Nós temos cartões que pontuam 1, 0,8, 1, vamos de novo. Nós temos cartões que pontuam 0,2, 0,7, 0,8, 1, 1,2, 1,5, 1,7, 1,5, 1,7. Nós temos cartões que pontuam 0,1, 0,1, 0,8, 2, nós temos cartões 0,1, 2,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,5, 2, 0,7, 3, 0,3, 0,3, 0,4, 0,4, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,7. Esses são os cartões que nós temos no Brasil hoje. Leandro, que cartão que pontua 1.7? É aquele daquele banco que eu estou proibido de falar. É aquele que eu tenho, só eu tenho, estou proibido de falar. Mas eu já mostrei para vocês várias vezes. Mas eu estou proibido de falar. Então, ele chega com 1.7. Só para vocês saberem. E aí nós temos o que? O acelerador, que nos Estados Unidos também não tem. Nós temos esse benefício, que é o acelerador de pontos, de alguns bancos. E que nos traz melhores promoções, melhores benefícios para os nossos cartões do Brasil. E quando a gente fala de cartão de débito, cara, vale a pena usar o cartão de débito no Brasil? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Muitos de vocês acabam rendimento. O pessoal está me falando, fala o nome do banco, Leandro. Falar o nome eu posso falar, só não posso ficar expondo o cartão. É o banco rendimento. O cartão deles, o Gold.1.5 e o Visa Infinity 1.7. E o bom é que não tem anuidade. Por enquanto está sem anuidade. O Felipe falou, por que eu não posso falar? Porque quando eles me deram o cartão, eu pedi autorização para gravar vídeo e postar no blog, para que vocês conhecessem o cartão e todos os benefícios. E todos os bancos que eu posto vídeo, que eu posto no blog, eu tenho autorização do banco para o que eu posso mostrar. Porque hoje a imagem que nós postamos no YouTube, que nós postamos no blog, se não tiver autorização, eles podem derrubar a página. O Serasa, a Boa Vista, todos eles podem derrubar a página hoje por direitos autorais. Então, todos os vídeos meus, eu entrei em contato com todos os bancos para que eu pudesse ter acesso, para não ter nenhum problema no meu canal. Então, graças a Deus, 100%, todos os bancos, esse trabalho eu fiz, eu tenho autorização de mostrar todos os cartões, todos os bancos. E desse banco, eles não autorizaram. Eles não autorizaram. Então, por eu não ter autorização, se eu fizer como rebelde, eu posso depois perder. Então, para não causar problemas, eu prefiro não postar. Então, segundo eles, quando for autorizado, eu serei o primeiro para poder divulgar. Mas tem outro programa de fidelidade já lançado. Cara, eu posso não expor, mas vocês podem procurar aí. O programa de fidelidade que já existe, está na página do banco. Vocês podem entrar lá, está o novo programa de fidelidade. E aí, gente, muitas pessoas não sabem, mas o cartão de débito, ele pode ser um triunfo para algumas pessoas. Muitas pessoas querem ter um cartão de crédito e não conseguem ter um cartão de crédito porque o banco não dá limite e tal. E o que acontece? Quando você consegue ter um cartão de débito, você vai usando o cartão de débito e criando esse relacionamento com o banco. O gerente, ele tem acesso aos extratos. E você também tem acesso. Então, conforme você vai usando o cartão de débito, vai criando um extrato da sua movimentação com o banco. Isso é muito bom em sadio, porque pode fazer com que você consiga, lá na frente, ter bons produtos, bons créditos com o cliente. E aí Tchau, tchau.